Oi, 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 amores! Como vão vocês? Tudo bem? Eu estou ótima, gente, graças a Deus, tudo na paz. E vocês, né? E hoje, gente, aqui no meu canal eu falo de tudo um pouco, né? Eu falo sobre resenhas da Netflix, eu falo também, gente, sobre filmes, falo sobre dígicas, falo muita coisa aqui no meu canal, né? Então, hoje, gente, eu vim aqui para falar um pouquinho desse serial killer de Goiás, o Lázaro, que está causando grande terror, gente, nas pessoas ali em Goiás. O Lázaro, gente, ele nasceu em 1988, ele tem 32 anos e ele é considerado, gente, um psicopata, ele é foragido, ele é muito ruim, gente, muito ruim. E ele, gente, nasceu na cidade de Barra Mendes, na Bahia, município de Bahia. É um município com 13 mil habitantes. Até os 20 anos de idade, gente, o Lázaro era uma pessoa considerada normal, onde ele teve até suas paixões, né? Que tem até uma moça, gente, que chegou a dar entrevista no jornal, falando, né? Não revelou o nome dela, não revelou nada sobre ela, falando que ele pode estar também voltando para a cidade onde ele nasceu, onde ele foi criado, por causa dessa paixão, dessa moça, mas ninguém tem o certo, né? Ele era considerado, gente, uma pessoa normal e com 20 anos de idade, ele cometeu o seu primeiro crime. E aqui no Brasil, gente, vocês já viram, né? As pessoas cometem crime, vai preso, solta, sai para as saídinhas de Páscoa, de Dia das Mães, Dia dos Pais, e acontece isso, gente. Acaba que eles voltam de novo, né? Os criminosos voltam a cometer o crime que eles já tinham cometido quando foi preso. O pai, gente, e a mãe do Lázaro pediu ele, né, para se entregar. O Lázaro, gente, ele, em 2007, né, ele foi preso, né, foi sua primeira prisão. E o Lázaro, ele, gente, fez exames psicológicos na cadeia, ele foi considerado o maior psicopata. Ele é muito psicopata, gente. As pessoas, gente, em Goiás, ali, que tem chakras, estão com terror, e estão com muito medo dele, né? As pessoas estão saindo de suas casas, de suas chakras, indo para hotéis, indo, gente, para a casa das famílias, né, dos parentes, porque eles estão certíssimos, gente. Porque o Lázaro conhece muito bem de mata. Ele, gente, é um caçador, ele conhece de matas, ele anda, ele sabe. Então, é por isso, gente, que tem 10 dias que ele está aí, gente, enganando as polícias, né? Tem tiros com a polícia, ele chega, ele rouba um carro, ele foge de novo, ele entra na escada das pessoas, faz as pessoas de refém, mata. Faz, gente, imagina o que as mulheres estão passando na mão dele, né? Que misericórdia, só Jesus vai ter misericórdia dessas vítimas, dessas pessoas, né? Então, gente, ele causa terror e muitas vezes, gente, além dele fazer de tudo com a mulher, ele obriga ainda, gente, até a mulher cozinhar e servir ele. Então, as pessoas, gente, estão com pânico de ficar nas chakras, né? Em Goiás. O Lázaro, ele, gente, tinha uma vida normal, ele trabalhava, ele trabalhava em áreas, né, de fazendas, em áreas rurais, e, de repente, ninguém sabe informar o motivo, a causa dos policiais não sabe, ninguém sabe. A motivação que ele começou, gente, a sair, a começar a matar, a entrar num mundo de crime, ninguém sabe. Tem teorias que falam dele, gente, que ele tem pacto com demônio, que são rituais que ele faz pra matar as pessoas, mas ninguém sabe, gente, o porquê. Por que que ele faz isso? Na internet, gente, eu andei pesquisando no Google, não fala muito, né, fala só as mesmas coisas, isso que eu estou falando pra vocês, falam também, gente, né, que eles estão trocando, ah, um fala que viu ele, né, teve troca de tiros, são essas notícias aí, já vai fazer 10 dias, gente, que a polícia está atrás do Lázaro, e nada de pegar o Lázaro, né? Nós temos que pedir muito a Deus, orar, gente, pra ele se entregar. Os crimes dele, gente, a ficha criminal dele é tão longa que se for olhar, ele vai ficar mais de 400 anos preso, né? Assim os jornais estão falando, mas, gente, a gente não sabe, né, porque as leis do Brasil, né, é só Jesus na causa, é só Deus pra ter misericórdia dele, e nós temos que pedir a Deus pra ele poder, né, se entregar pra ver, né? Então, gente, ele está causando o maior terror ali em Goiás, ele foi o maior considerado, o maior serial killer ali da região. Então, gente, é essa a história aí do Lázaro, né, um pequeno comentário que eu estou fazendo aqui sobre ele, né, deixa o likezinho, gente, se você não me segue lá no meu Instagram, tá, o link está aqui na descrição do vídeo, lá eu falo, gente, do meu dia a dia, conto, falo, gente, falo lá sobre a minha lojinha, tá? Aqui é meu closet, tá, gente? Falo da minha lojinha, falo das novidades, tá? Deixa o likezinho, beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!